Depois de quase dois anos, o grupo de trabalho sobre igualdade étnica da Defensoria Pública do Estado da Bahia passou a ser um núcleo com espaço institucional para tratar sobre as demandas dos povos indígenas. O lançamento foi no último dia 26 de setembro e a gente vai entender um pouco mais sobre essa novidade na Defensoria Pública do Estado, conversando com a coordenadora do Núcleo de Igualdade Étnica da Casa, ela que é a primeira defensora pública indígena do Brasil, Alécia Tuchá, nossa convidada. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Alécia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui, especialmente nesse momento tão feliz, né, que celebramos aí o lançamento do Núcleo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que, sem dúvida, é um espaço importante no sistema de justiça estadual. Certamente. O Núcleo de Igualdade Étnica, marco importante para a Defensoria Pública na Bahia. Como é que você avalia, Alécia, o papel desse núcleo agora na garantia de direitos para os povos indígenas numa Bahia em que a população indígena é, sim, super expressiva, mas ainda muito marginalizada, não? Então, Jefferson, a Bahia é o estado que tem a segunda maior população indígena do país. E quando nós falamos sobre a condição dos nossos povos indígenas no nosso estado, essa condição de marginalização, de vulnerabilização, de dificuldade de acesso a direitos, é um retrato, na verdade, do país como um todo. Então, a criação desse núcleo, que representa, na verdade, a consolidação da atuação da Defensoria, né, ao longo desses últimos dois anos, é, ao mesmo tempo, uma conquista muito importante, porque não é só uma atuação institucional, não é só uma entrega da instituição, é também um pedido, uma busca do movimento indígena do estado, ao mesmo tempo que é uma sinalização para as instituições do sistema de justiça sobre a necessidade que espaços como esses sejam criados, sejam fortalecidos. Por quê? A quantidade de pessoas indígenas que nós temos no estado, nós temos indígenas, de acordo com o último censo do IBGE, em 411 dos municípios baianos. Isso, por si só, já justifica a necessidade de uma atuação especializada das instituições, inclusive do sistema de justiça. Então, quando a Defensoria faz isso, ela tanto responde a uma demanda do movimento indígena, da sociedade civil, que cobra isso, que pede isso, como também uma sinalização institucional e um chamamento para as outras instituições sobre a necessidade de fortalecermos a atuação em relação a esse público. Ou seja, a criação desse núcleo surge no momento em que há uma certa urgência, não é, para atender às demandas reprimidas dos povos indígenas. Mas quais, você acha, vão ser os maiores desafios para esse núcleo enfrentar daqui para frente, para exatamente assegurar a implementação efetiva de políticas públicas, a defesa dos direitos dos indígenas, nesse cenário atual nosso? Falar sobre essas demandas que nós enfrentaremos é falar um pouco sobre o que nós já temos enfrentado, ao longo desses dois anos, enquanto grupo de trabalho. E as demandas, quando nós falamos sobre as demandas dos povos indígenas, tudo começa pelo território. A questão da demarcação territorial é uma questão de competência federal, então não é a atribuição da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mas a análise do processo histórico em relação aos povos indígenas do país como um todo e no nosso Estado nos faz precisar ver que nós estamos diante de um grupo historicamente vulnerabilizado, que, portanto, tem dificuldade de acesso aos direitos mais básicos, como educação, saúde, transporte, saneamento básico. Então, esse núcleo é a consolidação institucional de um espaço para a realização de um trabalho que já vem sendo feito pela Defensoria ao longo desses dois anos, que é prestar a sua atuação, o seu serviço enquanto Defensoria Pública, enquanto instituição que assegura o acesso a direitos, a garantia de ter o acesso à justiça, o acesso a direitos. Esse trabalho tem sido muito no sentido de, tanto realizar, garantir o acesso à justiça individual, a entrada na ação de divórcio, na ação de guarda, ação de alimentos, mas também essa atuação com viés mais coletivo, no sentido de estar, e nós fazemos essa atuação de mutirões, de estarmos indo para as aldeias, de estarmos ouvindo a comunidade e voltarmos, a partir das demandas levantadas, com os encaminhamentos. Esses encaminhamentos podem ser o ajuizamento de alguma demanda, pela via judicial, mas pode ser também a proposição ou a especialização do diálogo junto a algumas esferas do poder público, fomentando políticas públicas, outras vezes ajudando, tentando melhorar algumas políticas públicas, como o caso da educação escolar indígena, que nós já acompanhamos há algum tempo, estivemos em todo esse tempo em diálogo com o governo estadual para a reforma da carreira dos professores indígenas, a própria questão da saúde indígena, nós estamos em constante contato, tanto com a Secretaria Estadual de Saúde, com as secretarias municipais, dependendo do caso, mas também com o Distrito Sanitário de Saúde Indígena, o DSEI, que é um órgão vinculado à CESAI, e fazer esse papel, que é o papel da Defensoria Pública, mas que no âmbito do núcleo nós fazemos especializadamente em relação aos grupos étnicos, notadamente os povos indígenas e também os povos ciganos. Alessa, você citou a questão das terras como uma das principais demandas dos indígenas, a questão da demarcação, da preservação das terras indígenas, como que o núcleo de igualdade étnica vai atuar especificamente nessa questão que envolve não só conflitos de terra, mas também um histórico de criminalização de lideranças indígenas, não? Então, Jefferson, aí você colocou o dedo exatamente em duas grandes atribuições nossas, né? Primeiro, começando pelo final. Quando nós falamos sobre a criminalização de lideranças, é uma situação gravíssima, é uma realidade muito acentuada na Bahia e que tem os desdobramentos mais graves que pode ter com a violência física, chegando à morte mesmo, como nós tivemos no episódio em janeiro desse ano, né? Lá naquela situação envolvendo a magé nega Pataxó, o cacique Nailton, enfim. Nesses casos, e no que diz respeito à criminalização das lideranças, aos desdobramentos disso, a defensoria tanto atua por meio da sua função de educação em direitos, tanto com as comunidades indígenas, como através, atingindo outros públicos, falando, trazendo a realidade, fazendo campanhas educativas sobre os povos indígenas do nosso Estado, como também na condição de instituição responsável por assegurar o acesso à justiça, garantindo a defesa nos processos criminais dado no âmbito estadual desses indígenas, inclusive em comarcas que não têm defensoria. Nas comarcas que não têm defensoria, o núcleo pode atuar. Onde tem defensoria, chega a demanda para a gente, a gente repassa para o colega que está naquela comarca e tudo bem. Onde não tem tratantes de liderança indígena, vítima de criminalização em decorrência desse movimento indígena, desse movimento de retomada territorial, ou qualquer outra situação decorrente da sua condição de ser indígena e da luta por isso, nós atuamos, mesmo não havendo defensoria nessa comarca. Com relação à questão territorial, nós tanto atuamos, fazendo essa intermediação com alguns órgãos, e aí junto com outras instituições, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, o próprio Ministério Público do Estado, que são colegas, grandes parceiros nessa atuação, nós tanto atuamos no que diz respeito à demarcação, a demarcação de terras pela via, do procedimento previsto no decreto pela via federal, que são aquelas terras da União, como também, no caso da Bahia, nós temos muitas comunidades que estão situadas em áreas que se descobriu recentemente que são áreas devolutas. São terras, portanto, de propriedade do Estado e que já estão ocupadas há muito tempo por aquela comunidade. Uma das atividades que vem sendo desenvolvida no âmbito do núcleo, está em nosso planejamento e já começamos a desenvolver, é justamente o quê? Está fazendo esse diálogo junto com a SDA, a nossa superintendência estadual, para buscar a regularização desses territórios, essas comunidades, esses povos indígenas que ocupam áreas que são, na verdade, terras devolutas do Estado, eles não precisam se submeter àquele procedimento previsto em decreto federal de aguardar, vai para a FUNAI, vai para o Ministério da Justiça, nós podemos tentar resolver isso pela via da regularização fundiária, como já está em andamento, por exemplo, o caso do Estrucatupã, no norte do Estado da Bahia. Então, tem sido essa a nossa atuação, que diz respeito à questão territorial. Bom dia, Alessio Ernesto aqui. Eu queria te perguntar especificamente sobre violência contra as lideranças indígenas. Teve esse caso em janeiro da nega Pataxó e tem outros assassinatos que a gente, pelo menos, não tem recebido notícia se os inquéritos foram concluídos, se mandantes e autores foram responsabilizados, se já foram a julgamento. Mesmo compreendendo a atribuição da Defensoria, que aí tem o Ministério Público para funcionar como o acusador e conduzir as apurações, mas eu te pergunto que tipo de suporte a Defensoria dá e o núcleo especificamente dá para essas comunidades enquanto transcorrem essas lutas e essas tensões, que são muito cotidianas. A gente está distante, não está vendo. Parece que é só de episódio em episódio, mas, na verdade, a gente sabe que essa tensão é permanente e que acompanha os povos indígenas onde quer que eles estejam, por conta exatamente da tensão pela disputa da terra. Eu te pergunto especificamente sobre esses casos e sobre o problema lá de Olivença, como é que está a situação hoje. Então, Ernesto, bom dia. Essa situação, aí sim, nós temos que falar sobre duas atribuições da Defensoria Pública para podermos falar o que é que nós conseguimos fazer no âmbito do núcleo, institucionalmente falando. Eu falei sobre essa defesa criminal que nós fazemos das lideranças que são vítimas de criminalização. Então, a liderança está sendo acusada, a Defensoria Pública tem esse papel de assegurar a defesa nos processos criminais de toda pessoa que não possa constituir um advogado e isso é uma situação. O outro caso que vocês trazem é justamente a situação de quando essa liderança indígena, quando esse indígena, ele é vítima. Não é ele o autor, não vai ser o autor da violência, não é ele o acusado no processo penal. Ele está nesse processo penal como vítima em algumas situações, infelizmente, em muitas situações aqui no estado da Bahia, muitas vezes até como vítima fatal. Desde, é um estado sangrento, mas eu diria que de 2022 para cá nós tivemos um acirramento muito grande desses conflitos, sobretudo na região extremo sul do estado, sul e extremo sul do estado. Nesses casos, a Defensoria Pública, ela atua, tanto dando suporte à família, dando suporte à família no sentido de buscar reparação, buscar medidas, a inclusão em algumas políticas públicas, a conquista do aluguel social, enfim, algumas situações, medidas que visam manter essa família, assegurar os direitos dessa família da vítima, assistência à vítima, quando não se trata de vítima fatal, no sentido de essa intermediação para o acesso à saúde, o acesso a meios que permitam restabelecimento da sua saúde, quando nós estamos tratando de violência física, como nós tivemos em janeiro, e outras situações também, mas no sentido de assegurar o acesso a direitos para garantir a dignidade daquela comunidade de vítima. Mas também, como eu falei inicialmente, esse nosso papel de estar fazendo essa intermediação de políticas públicas, nós atuamos junto, muito, em interface, em diálogo com as secretarias estaduais, com os órgãos federais também, mas nesse caso específico tem sido um diálogo constante com as secretarias estaduais, ministérios e polvos indígenas, buscando, justamente, acompanhar essa situação. Porque o que acontece? Quando nós temos uma tragédia assim, como nós temos no caso de negra, nós temos a prensa toda noticiando, aquele boom, e depois some. É isso. É um caso de grande comoção, então tem toda uma repercussão até internacional, e depois some da mídia. E aí eu preciso trazer, aproveitar esse espaço de visibilidade para trazer duas informações. Um, o fato de não estar mais na mídia não significa que o problema foi resolvido. Dois, o fato de não ter virado notícia não significa que a violência não está acontecendo, porque todos os dias, todos os dias nós temos ataques violentos contra as lideranças indígenas do nosso Estado. Não, é muito mais, é muito maior do que a imprensa notícia, né? É por isso que eu falo que falar sobre direitos indígenas, muitas vezes, nosso primeiro obstáculo é justamente a invisibilidade que recai sobre essas lutas e esses lutos. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, em razão dessa atuação, dessa interface, desse diálogo constante, nós participamos de alguns grupos de trabalho intersetorial, junto a algumas secretarias e outras instituições, e acompanhamos os desdobramentos disso. A Defensoria Pública, diferente do Ministério Público, não é órgão de acusação. Então, nós não temos a função de iniciar a ação penal, de buscar a responsabilização do acusado pela prática de um crime. Nós trabalhamos garantindo os direitos da família da vítima, nesse tipo de situação, e, ao mesmo tempo, uma das formas de garantir esse direito é cobrando, junto às instituições de justiça, informações sobre os desdobramentos dessas investigações, sobre os processos em que estão, se estão andando, mandando ofício, usando nossa prerrogativa, que é uma prerrogativa do cargo, nossa prerrogativa de requisição de informações, para saber como estão essas investigações, para cobrar andamento. Algumas vezes, até, quando a gente não consegue a solução, denunciando no âmbito internacional, é bom lembrar que, no que diz respeito à situação do povo Pataxó e Pataxó-Rangon-Rang, nós estamos, ali do Sul e do Extremo Sul, nós temos duas situações, dois povos que estão, protegidos por uma medida cautelar internacional, proferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a atuação tem sido nesse sentido. Muitas vezes, essas informações sobre o desdobramento das investigações, a gente não pode estar repassando. Por quê? Porque a gente obtém caráter sigiloso também. Nesses espaços intersetoriais, interinstitucionais, muita coisa a gente acaba acompanhando ali na base sobre o desdobramento dessas investigações e acaba repassando para a comunidade. Quando a coisa não anda, a gente aciona outros sistemas, até pela via internacional. Alessia Tuchá, coordenadora do Núcleo de Igualdade Étnica da Defensoria Pública, ela é a primeira defensora pública indígena do Brasil. Muito obrigado, parabéns pelas suas conquistas, pelos seus posicionamentos e muito obrigado também pela sua disponibilidade. Conte isso ao Bahia para não deixar essas situações ficarem na invisibilidade. A gente está aqui para ajudar, fazer a nossa obrigação, aliás. Tenha certeza disso. Valeu, Alessia. Muito obrigado, um abraço para você e até uma próxima. Muito obrigada, pessoal. Eu sempre fico muito feliz. Eu estava falando que é a primeira vez que eu vim aqui foi logo quando eu tomei posse. Foi. E voltar agora, depois de dois anos, para falar sobre o resultado desse nosso trabalho, os frutos que está dando e como a gente tem conseguido fortalecer a atuação da Defensoria Pública na defesa dos nossos povos, é muito satisfatório e é muito bom saber podermos contar com vocês e voltaremos sim. Tanto para dar visibilidade a essas situações difíceis, mas também para falar o que de bom acontece. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Satisfação toda nossa. Valeu, Alessia. Um abraço. 8h49 na Tarde FM.